Música Moradores de áreas alagadas do centro de Manaus fecharam por quase duas horas a avenida Constantino Neri, uma das mais movimentadas da cidade. Houve tumulto e confusão com a chegada da polícia e o trânsito que já é grande no início da manhã ficou ainda mais caótico. A avenida Constantino Neri no centro foi fechada por volta de 7 horas da manhã por moradores do bairro da Matinha que sofrem com a cheia do rio. Na rua, pedaços de madeira até sofá e televisão. O trânsito foi interrompido e o engarrafamento chegou a mais de 5 quilômetros. Por quase duas horas a avenida Constantino Neri ficou assim com o trânsito praticamente parado devido ao bloqueio feito pelos moradores. Eles alegam que até agora não receberam nenhum tipo de ajuda, nem da prefeitura, nem do governo do estado. O bairro da Matinha é um povo esquecido pelo governador, pelo prefeito e que hoje nós estamos na calamidade, todas aqui são mães de família, crianças estão aqui. Hoje estão com medo de dormir em casa porque as cobras estão invadindo, o rato está invadindo. Quer dizer, o rio está enchendo muito e a Defesa Civil sequer não deu uma resposta para a gente. Então o povo está aqui querendo uma resposta contundente, que ele possa realmente esclarecer esses pais de família e mães de família que se encontram, porque eles estão precisando mesmo. Vamos ajudar e não ajudam. Então a Luiz Antônio também é muito esquecida pelo governador. Ele não vai lá porque tem vários becos lá que precisam de ajuda e eles não vão lá ajudar a gente. Dez viaturas da polícia militar foram enviadas para o local. Com a chegada dos policiais, houve tumulto e muita confusão. A PM retirou à força os moradores do meio da avenida. Este senhor se machucou, passou mal e precisou de ajuda. Eu estou machucado. Avança. Eu estou machucado aqui. Nas áreas alagadas da Matinha, os moradores improvisaram algumas passarelas. Dona Suede aguarda a entrega da madeira para construir a maromba. Faltam poucos centímetros para a água chegar no piso da casa. Tirei as paredes da casa e os vizinhos me deram umas... Sobrou da ponte, me deram uns pau. Aí meu vizinho que está me ajudando a fazer. Dona Ana, que já mora aqui há 30 anos, está desesperada. A água já invadiu boa parte da casa e ela alega não ter para onde ir se o rio continuar subindo. Não tem outro lugar para ir, porque se eu estivesse, você acha que eu estava aqui, moço? Já tinha me mudado há muito tempo, mas eu não tenho. Eu estou aqui porque eu não tenho para onde ir, entendeu? Se eu estivesse, você acha que eu estava morando esses anos todinho aqui na alagada, então eu estou pedindo socorro do governador, do prefeito, para ele não esquecer da gente, porque nós temos aqui esquecida por eles. O trânsito na avenida Constantino Nery só foi liberado por volta das 9 da manhã. E logo após esse protesto, agentes da prefeitura estiveram no local para cadastrar as famílias que devem ser beneficiadas por um programa que será anunciado amanhã pela prefeitura da capital. E os transtornos provocados pela cheia do Rio Negro na capital não se restringem apenas na periferia. Pelo menos 11 bairros de Manaus já sofrem as consequências da cheia. Embaixo da ponte dos Bilhares, a água acumulada já dificulta a passagem de veículos. O acesso de retorno para a avenida Constantino Nery chegou a ser interditado no último fim de semana por conta do acúmulo de água. O Igarapé do Mindu, que passa embaixo da ponte, já está quase transbordando. E a exemplo do que aconteceu em 2009 pode atingir o estacionamento do Shopping Milênio. Na Ponta Negra, a água já cobriu boa parte da areia na praia artificial. A polícia da capital apreendeu hoje farto armamento durante uma força-tarefa na zona norte da cidade. Quatro pessoas foram presas. A quadrilha é acusada de praticar roubos, homicídios e tráfico de drogas no conjunto Mundo Novo. Com o bando, foram apreendidas duas metralhadoras, uma pistola, um rifle, munição, dinheiro e dois carros. O grupo foi indiciado por formação de quadrilha, porte legal de armas e tráfico de entorpecente. A quadrilha foi encaminhada para a cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro da capital. Nova pesquisa do DIESE indica que Manaus é a terceira cesta básica mais cara do país. No mês de abril, a variação no preço dos produtos foi de 3,80% em relação a março. Foi o maior reajuste entre todas as capitais. Segundo o DIESE, a cesta, composta por 12 produtos no mês passado, ficou em pouco mais de R$ 260,00. A pesquisa mostra ainda que um trabalhador que ganha um salário mínimo comprometeu em abril 46,69% do rendimento com a cesta básica. Desta vez, os grandes vilões foram a farinha, seguido do tomate e do feijão. Entre os produtos que apresentaram maior redução estão o café e a carne. Em instantes aqui no Bande Cidade, Desembargador Pascarelli assume oficialmente presidência do Tribunal Regional Eleitoral na capital. E ainda, segundo turno do campeonato amazonense, já tem o primeiro finalista. Mas a decisão que garantiu a vitória do UFASCH foi definida só nos pênaltis. É daqui a pouco aqui no Bande Cidade.